A primeira discussão em torno das emendas impositivas para o orçamento de 2023 aconteceu na manhã desta terça-feira e, além dos vereadores, contou com a presença de representantes da Prefeitura. Neste encontro, foi feita uma primeira orientação técnica sobre o que será necessário para que cada parlamentar apresente as emendas impositivas de acordo com a lei aprovada em 2021. O secretário municipal de Finanças lembrou da norma para a elaboração das propostas. A lei diz o seguinte, 1,2% da receita corrente líquida é para a emenda impositiva e, desse valor, 50% tem que ser destinado à saúde. Então, nós já temos um cálculo preliminar de quanto será esse valor de 1,2%, em torno de R$ 78 milhões. Não é isso, João? E o presidente já me disse que a decisão da casa é que esse recurso vai ser igualmente distribuído por vereador, não é isso? Então, pelos nossos cálculos, dá cerca de R$ 3,2 milhões por vereador, sendo que 50%, quer dizer, R$ 1,660 mil arredondadamente para a saúde e R$ 1,660 mil para a alocação de livre decisão dos vereadores. Os parlamentares, essas emendas, elas têm que ser muito bem feitas no sentido técnico para a prefeitura conseguir operacionalizar. Cada emenda, cada sugestão que cada vereador fizer é uma emenda diferente que tem que constar do orçamento. O diretor de contabilidade da prefeitura fez uma apresentação detalhada de como devem ser feitas as emendas. Os parlamentares fizeram várias perguntas, já que esta é a primeira vez que a ferramenta poderá ser utilizada para priorizar, no orçamento de Campinas, obras e serviços na saúde e demais áreas. É importante que os vereadores se atentem e prestem atenção da maneira que tem que ser feita, para não perder as emendas, porque vários questionamentos foram feitos. É importante essa interlocução, Câmara Municipal e Executivo, para que a coisa saia redonda, tirar todas as dúvidas dos vereadores, para que a coisa funcione realmente do jeito que a gente quer. Novas discussões devem acontecer entre Executivo e Legislativo, para que as emendas sejam feitas seguindo todos os critérios técnicos que devem ser apontados no orçamento de 2023. Muitas vezes o vereador ou a sua assessoria, como é uma ação nova de emendas impositivas, eles não têm o conhecimento técnico necessário para fazer uma emenda adequada. Pode ser que não tenha. Eu acredito que aqui em Campinas, todos os vereadores e os seus assessores tenham bastante conhecimento sobre isso, mas nós estamos aqui para ajudar, para colaborar, para fazer a coisa da melhor maneira possível. Em princípio, antes da votação, enquanto ela estiver tramitando nas comissões, pode receber emendas. Então, nesse período, cada vereador vai preparando as suas emendas. Então, a gente está só se antecipando, começando essa discussão desde já, colocando a Prefeitura à disposição, a equipe técnica da Prefeitura à disposição, para que isso aconteça de uma forma mais tranquila e mais tecnicamente adequada. Agora, nós teremos novos encontros entre a equipe técnica da Prefeitura Municipal, juntamente com os nossos assessores que vão fazer essas emendas, para tirar tudo quanto é dúvida, para que isso saia do papel, saia contente e venha beneficiar realmente a população. É isso que nós pretendemos, é isso que nós queremos. Por isso foi feito esse projeto da emenda impositiva, coisa que já há muito tempo existe em outras câmaras municipais, em uma cidade, que nem a Câmara de Campinas, não tinha isso como lei ainda e agora foi implementada.